Treta na cidade de Grajaú, pessoal. O prefeito, depois de ter dado a abóbora com farinha para a população, foi convidado para uma reunião solene na Câmara de Vereadores. Chegando lá, foi questionado por um vereador. Não se sabe se pela farinha ou pela abóbora. O certo é que o prefeito não gostou e chamou o vereador aqui, ó. É só de moleque. São Paulo quase fecha. Mas o negócio aí foi bravo, pessoal. Vou te deixar esse vídeo completo, dessa treta aí, já mete o dedo no coração, deixa a tua opinião aí nos comentários e segue o canal. Vamos para a treta. Tchau! 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 Estamos aqui no bairro Milton Gomes. E aí, em nome da assistência social, distribuindo alimentos para a população que mora aqui neste bairro. E essa foi a treta na cidade de Grajaú. Não se sabe se estava questionando a abóbora ou a farinha, né? A palavra que diz isso. Eita, Maranhão! É de pé, amigo! Já quero mandar um abraço para todos os filhos do Maranhão que estão nesse mundão de, meu Deus, aí que não aguentaram essa pressão aqui comer abóbora com farinha. Rapaz, tu é doido, né? E traíram a seca. Mas, pessoal, ano que vem é ano de eleições. E nós temos que destravar as mentes, não nos vendermos por uma garrafa de cachaça, um quilo de farinha, uma abóbora, uma cesta básica, um quilo de peixe. Temos que votar em pessoas com gestão, com projetos, que venham realmente ter compromisso em desenvolver a cidade, gerar emprego, para que os filhos do Maranhão não venham ser necessários. É que está todo mundo saindo fora daqui. Tamo junto e misturado! É pelo Maranhão, mas...